Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui. Seja bem-vindo ao canal. Água. Quer água? E estou começando aqui o vlog com o Lelê. Fala hi. Água. Fala hello. Água, água, água. E estamos aqui finalizando a mudança. Uh, deixa eu pôr aqui. Estamos finalizando a mudança, porque o plano é sairmos hoje. Estou aqui em casa, só eu, o Lelê e o Ben. O Benzinho está dormindo lá na cama. E o Cris está trabalhando. Hoje é o último dia de trabalho dele. Na verdade, a gente só vai trabalhar meio período, sabe? E depois ele vai resolver umas coisas. E o plano é a gente sair lá pelo final do dia. Só que ainda tem muita coisa para fazer. Nossa, está até dando eco aqui. Tem muita coisa para fazer ainda, sabe? Sabe quando você está fazendo mudança? Aí tem muita, muita coisa. Tipo, toda a casa para você empacotar. E aí vai chegando no final, vai sobrando os detalhes, entre aspas. E parece que esses detalhes não acabam nunca. Parece que o que mais demora são essas coisinhas. Tipo, tem muita coisa ainda para fazer, sabe? Muita coisa. Então, por isso que eu falei. O plano é sair hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir, porque eu estou sozinha. E não é só empacotar, né? É empacotar com as crianças e para para trocar a fralda de um, trocar a fralda de outro, dar tete, dar comida, quer colo, quer peito, tem que fazer dormir. Enfim, uma série de coisas. Então, não é só empacotar. Deixa eu mostrar como está a situação aqui para vocês. Isso aqui era a sala de jantar. Então, o Cris, ele trouxe esses containers de plástico. Parece de bar, assim, sabe? E esses dois ainda estão vazios para colocar coisa dentro. E eu ainda tenho que tirar esse negócio aqui, olha. Do chaveiro e tal. Guardar essas coisas da bancada. Isso aqui a gente vai desmontar e a gente vai deixar, vai jogar fora. E eu deixei uns tênis aqui de fora para a gente colocar também. Aqui, ó, já não tem mais nada. Então, ali o bercinho do bem, a gente dobra e tal. Tem umas coisas aqui, esse container está com as cozinha. O cadeirão eu acho que a gente vai deixar. O Alex não está ficando muito mais no cadeirão, ele fica irritado. E ele prefere ficar na cadeira, sabe? Normal. E na verdade a gente vai deixar porque não tem espaço mesmo o caminhão. Vamos pro chão, você está muito pesado. Está muito pesado. Fala, ah, não! Aqui é cola o tempo todo. Enfim, aí, ó. Aqui na cozinha eu estou finalizando. Tem umas coisas que eu estou finalizando aqui, colocar no container de comida. Isso aqui é lixo, né? Que eu estou jogando um monte de coisa fora ali. Aí, ó. São coisas pequenas, mas ao mesmo tempo que leva muito tempo, sabe? Olha o estado do quarto. O quarto é pior que... É pior, ó. Benzinho está acordando. É o... A pior, está muita coisa no chão. Isso aqui também, ó. Cheio de roupa. Esses sacos de lição de roupa. Isso aqui é um colchão inflável que a gente vai... Eu vou desfazer por último, né? Porque o Alex ainda vai dormir e tal. O bercinho dele tem que desmontar. Não quero nem saber, nem ver como que a gente vai fazer. Ó, o bercinho dele tem que desmontar. Isso aqui são coisas que eu acho que vão ficar. Isso aqui a gente vai doar. Esse saco são de coisa pra doação. Isso aqui são uns brinquedinhos... Um ursinho e dois livros que a gente vai levar com a gente no carro. Pro Alex mexer. Isso aqui é coisa de futebol do Cris. Isso aqui é banheiro de neném. Eu acho que a gente vai dar. Ó, quebrou. Não sei se a gente vai dar. Na verdade, a gente tá num ponto que a gente tá doando coisa porque não tem mais como levar, sabe? Não tem mais espaço. Aí é só desmontar o berço dele. Isso aqui é a caixa do colchão que é lá que a gente tá. A sala machine dele. E o banheiro, né? O banheiro... Tomei banho agora. E... Precisando de tirar aqui a cortina. Essas coisas de produtos e tal. Só vou deixar o shampoozinho do Alex, do bem. E, ó, um monte de tralho. Aqui também eu tinha deixado umas coisas... Excuse me. Umas coisas pra finalizar, sabe? Ó. Ficou fralda de piscina. Caso o Alex fosse pra piscina. Uns produtos meus. Na verdade, a maioria das coisas estão aqui são minhas, né? Produto, ó, lente e tals. E agora eu vou empacotar. Eu vou pegar um container daquele. Eu vou pegar um container daquele que eu mostrei pra colocar só as coisas de banheiro, sabe? E... Thank you. Eu tava tentando... Label, sabe? Eu tava tentando... Colocar nome em cada caixa. O que que tem? Coisa de cozinha? Tava se escrevendo, né? Cozinha, banheiro, sala. E até um certo ponto eu consegui. Só que depois, tipo, a gente tava muito na correria. Eu tava punk. E aí, chega no ponto que você não... Não coloca mais nome nenhum, né? Até porque não era só eu fazendo. Era o Cris e meu cunhado. E eles não tavam colocando muito nome nas coisas. Pra poder facilitar, né? Eu queria facilitar o máximo possível quando chegar lá pra encontrar. Só que a gente empacotou até onde... Colocou o nome até onde deu. E... E é isso. Eu vou agora... Fazer uma coisinha aqui pra eu comer com o Alex. E... Pegar um container pra empacotar as coisas do banheiro. Ai, gente, manda em salmos, viu? Porque é interminável. Quanto mais você mexe, quanto mais próximo do fim tá chegando, mais coisa tem que aparece, assim, sabe? Mas, vamos lá. E vamos torcer... Ó, o Benzinho já tá chorando, tá vendo? Eu ia fazer um negócio. Vou ter que agora parar, pegar ele e trocar a proda dele. Enfim. Torcer agora pra gente conseguir finalizar tudo. Pra embarcar já hoje. Ai, eu acho que eu não falei, né? O plano inicial... A gente tá indo pra Califórnia e tal. E o plano inicial era... O Cris ia dirigir o caminhão que a gente alugou até lá. Aqui você que aluga o caminhão e você mesmo dirige. Tem empresa que faz isso, né? Que é empresa de mudança e tal. Mas... A maioria também, você aluga o caminhão e vai dirigindo. Então, o Cris ia dirigindo daqui até Califórnia. E de Kansas City até Los Angeles são 24 horas dirigindo. É o que o Google falou. Isso sem contar as paradas, né? Que você tem que fazer parada pra ir ao banheiro. Parada pra... Abastecer. Parada pra comer. Então, isso vai atrasar bastante. E quem tem criança sabe. Criança atrasa muita gente. Tipo, delay demais, sabe? Então, imagina dois. Um recém-nascido, um baby baby e um baby grande. Mas, é isso, né? Ah, então, eu tava falando, me perdi aqui. O plano original ia ser... Eu ia de avião com as crianças. Porque, putz, são dois dias de viagem com criança no carro. Punk. Então, eu ia de avião. Mas, pra eu pegar avião sozinha com duas crianças, também vai ser punk. Porque é um muito pequenininho e o Alex que anda de um lado pro outro. Que sai correndo e quer colo. E eu fico, geralmente, com o bem no canguru. Não dá pra pegar o Alex no colo. E ele não entende isso, né? Então, isso é muito punk. Muito punk. Então, a princípio, o plano é... O Cris vai dirigindo ou o caminhão ou o nosso carro. O meu cunhado vai dirigindo o outro veículo, né? Ou o caminhão ou o carro. Não sei como eles vão fazer divisão ainda. E a gente vai no carro com eles. Vai ser bem mais longo. Mas, eu acho que é melhor do que pegar o avião, sabe? Essa outra do campeonato. Embora, eu tava super animada pra pegar o avião. Saudades. Saudades de andar de avião. Mas, eu acho que vai ser mais fácil, sabe? A gente ir no carro. E mesmo que seja mais longo. Não tem problema. Mas. Bom, hoje já é quarta-feira. Quarta-feira, é. E são, sei lá, acho que quatro, cinco horas da tarde. Eu acabei não filmando mais. Porque, gente, vocês não tem noção da correria que foi. Finalizar as coisas. Nosso plano era sair na segunda. Lá por umas cinco horas da tarde. A gente tava tão longe disso. Mas, tão longe. Que chega a ser ridículo a gente ter pensado nisso. Aí, depois a gente falou. Vamos sair na terça. Terça, meio-dia. Não. Terça, cinco horas da tarde. Não. A gente saiu ontem. Já era onze horas da noite. Quando a gente finalmente saiu. Vocês não tem noção. Meu Deus do céu. Era tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa. Que você fica assim. Nossa Senhora, que agonia. Aí, eu falei pra eu queria. A gente chega com esse palhaçado de se mudar. O tempo todo, hein. Agora, só quando a gente comprar a nossa casa. Porque eu não aguento mais mudar. E parece que cada vez que a gente vai se mudando. Pior vai ficando a situação. Sabe? Mais coisa. A gente vai acumulando. Enfim. Saímos ontem. Aí, a gente dirigiu umas três horas e pouco só. Umas quatro horas, na verdade. A gente chegou no hotel. Já era três da manhã. Aí, a gente parou num hotel. Dormimos numa cidade X. Era uma cidade em Kansas ainda. Mas já era quase outro estado. Agora, se eu não me engano, a gente tá em Oklahoma. Alguma coisa assim. A gente saiu do hotel. Era meio de... Não. Era onze e pouco. Onze e meia. Aí, a gente parou pra comer e tal. E aí, começamos a saga. O plano é dirigir até umas onze horas da noite. Umas onze e meia. O hotel que a gente vai ficar, né? Fica no Novo México. Só que o GPS tava apontando, tava apontando onze e meia. Só que isso a gente para pra abastecer. Igual a gente tá agora parado, né? No posto. Pra abastecer. O Cris foi andar um pouco com o Alex. Porque ele tava muito irritado. Muito irritado. Meu Deus do céu. E... Então, a gente parou pra abastecer. Daqui a pouco, a gente parou pra comer. E, gente, quem tem criança sabe. Quem tem criança e quem trabalha com criança sabe o quanto demora as coisas. Tipo... Não dá pra falar. Vamos fazer tudo em vinte minutos. Não sei o que. Hum, hum. Hum, hum. Bem mais do que isso. Nossa, é um evento. Qualquer coisa com criança é um evento. Então, a gente vai chegar bem tarde no hotel. E daí, amanhã, a gente finaliza a nossa viagem. É... A gente vai ficar num hotel. Num hotel muito legal. A gente ficou nesse mesmo hotel. Só que em Ohio. No final do ano passado. Esse hotel tem vários lugares aqui nos Estados Unidos. Então, tem parque aquático dentro, sabe? Fechado. É um hotel bem assim pra família. Com muitas atrações. Então, é muito legal. Aí, a gente ficou em Ohio. E agora, a gente vai ficar na Califórnia. Então, a gente chega amanhã. Fica nesse hotel. Porque a gente só pode entrar na nossa casa... Hum... Sexta-feira. Então, de qualquer maneira, não ia adiantar. A gente... Chega lá amanhã. Aí, fica no hotel. E aí, sai sexta-feira. E aí, já vai direto pra casa. Que é quando a gente finalmente vai poder pegar a chave. E é isso, né? Eu não vejo a hora. Eu tô acabada, destruída. E agora, o Cris tá dirigindo o carro. E o meu cunhado tá dirigindo o caminhão. Mais cedo, eles estavam ao contrário, né? Só que daí, o Alex começou a chorar muito, 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 muito na cadeirinha. E meu cunhado não aguentou. Aí, ele pediu pra eu trocar com o Cris. Porque é muito estressante. Muito estressante dirigir com criança na cadeirinha. Ó, ali é a cadeirinha do Alex, ali atrás. E eu tô aqui atrás com o Benzinho, ó. Benzinho tá nanando, tem tudo. Ó o Benzinho nanando. Né, amor? Só nanando esse neném. Nossa, e é impressionante a diferença. Eu sempre falo pro Cris. O Ben, ele é um chuchuzinho pra dormir. Ele não dá trabalho nenhum pra dormir. Não dá. Às vezes ele dorme sozinho. Às vezes tem dia que ele precisa de ajuda pra dormir, sabe? Ele quer que fique segurando ele e tal. Mas a maioria das vezes ele dorme sozinho. Ontem, por exemplo, ele precisava de ajuda, tadinho. Mas como a gente tava fazendo mudança naquela correria e tal. Não deu pra fazer muita coisa. Mas ele tá dormindo o tempo todo. E ele só acorda pra tomar TT. E mal e mal ele acorda. O Alex, nessa idade, a gente não podia deixar ele na cadeirinha de jeito nenhum. Ele chorava, chorava, chorava. Ele ficava desesperado. O Ben fica na cadeirinha de boa. Dorme sozinho. O Alex, eu tinha que segurar o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. Ele não fazia nenhuma soneca se não fosse no meu colo. Toda vez que eu tentava colocar ele na cama, no berço, no sofá, em qualquer lugar. Ele acordava imediatamente e não dormia enquanto não fosse no colo. Ele é muito grudado. O Ben já é mais de boa, sabe? Mais tranquilo. Graças a Deus. Porque eu não ia aguentar ter dois desse jeito, gente. É pesado. Mas é isso. Daqui a pouco eles voltam. Dali da conveniência. Que pra andar um pouco, o coitado tá muito preso da dó, né? Ele tá com muita energia acumulada, tadinho. E a gente segue na nossa saga. Oi, gente. Atualização aqui da viagem. Chegamos na Califórnia, finalmente. Ainda faltam umas duas horas e meia pra gente chegar. Acho que eu falei, né? A gente vai ficar num hotel de novo essa noite. É a terceira noite em hotel. E esse é um hotel muito legal e tal. Mas acho que eu comentei, né? Que a gente foi em Chicago. E tem até um parque aquático indoor. Só que ele fecha às oito horas o parque. E a gente vai chegar oito e dez. Tipo, então não vai dar pra ir pro parque. Eu tô muito chateada. Porque já tinha separado a fralda de água, roupinha de piscina do Alex. Sabe? Eu tava super animada. Porque é muito gostoso. Né, meu amor? Mas não vai dar tempo da gente ir. Enfim. Mas o hotel é muito gostoso. E é isso, né? Amanhã a gente finalmente chega. Quer dizer, amanhã chega não. A gente vai pra casa, né? A gente quer sair umas dez horas lá do hotel. Porque antes de ir pra cá a gente tem uma reunião com o pessoal lá da casa. E... É... Tô aqui dando a chupeta. Vem, gente, tá caindo bem a chupeta dele. E aí a gente... Uma reunião na casa e tal. Pra poder pegar a chave e finalmente entrar. O cara não vejo a hora. Não vejo a hora. Porque assim, uma semana inteira de mudança. Putz. Tô muito cansado. Muito cansado. Mas a gente tá muito feliz e muito aliviado. Porque finalmente a gente chegou na Califórnia. Depois de muitas e muitas e muitas horas de digindo. Finalmente. Finalmente deu certo. Ó, o Benzinho tá aqui comigo. Né, mozão? O Alex tá ali na frente, sentado. A gente parou pra abastecer. E é isso, né? Eu não filmei. Eu queria filmar mais, assim, sabe? Mas, tipo, não tem muita coisa pra filmar. Porque a gente tá no carro. E é isso. A gente fica conversando, ouvindo música. Cantando. Para e tal. Não tem muita coisa pra mostrar. E... Ó, o Lelezinho ali. Alex. Alex, fala bye-bye aqui. Ah! Fala hello. Hello. Ó, ele que vai dirigir a partir de agora. Voltei, gente. Finalmente eu posso gravar a última parte desse vlog de mudança. Que, meu Deus, durou a semana inteira. A gente não tava mais aguentando. E a gente tá finalmente aqui na nossa casa. Ah, era pra gente entrar sexta-feira ontem. Mas teve um imprevisto. A gente acabou entrando hoje, sábado. E... Cara, a gente tá muito apaixonado pela casa. Muito apaixonado. Claro que não tá perfeita nem nada. Mas tá muito, assim, sabe? Do jeito que a gente queria e tal. É... Eu tô aqui do lado de fora. Eu vou entrar. E aí tem um jardinzinho. Ó, são várias casas, sabe? É um condomíniozinho com várias casas iguais. E, ó, a gente tá bem de frente pra piscina aqui do condomínio. Tem duas piscinas. Então, a gente tá numa localização maravilhosa. E eu vou entrar aqui com vocês. Deixa eu abrir a porta. Entrando aqui. Eu vou... Eu quero fazer um tour enquanto ela tá vazia, sabe? E... Daqui a pouco o pessoal da mudança chega pra ajudar a descarregar. Então, aqui temos, ó, um benzinho. Ih, meu filho. Sujou. A mamãe tá sem paninho agora. Benzinho tá aqui. De boa. Aqui a sala. Ó, tem aqui a janela. Gostei bastante dessa... Dessa persiana e tal. Isso aqui é a nossa vista da piscina. Piscina. Ó, tem umas plantinhas muito fofas aqui. Eu fiquei, meu, eu nem sei cuidar de planta. Queria muito, né? Ser mãe de planta. Mas não sei. Então, essa parte aqui, na verdade, ela é por conta do condomínio. Então, nós temos que nos preocupar. Aqui a sala. Aqui uma visão diferente. Aqui umas coisas nossas. Aqui... Deixa eu dar a pê, tudo bem. Oi, filha, petinha. Pepita. Aqui temos um lavabo. Cadê? Aqui. Um lavabo, eu aqui. Tchú, tchú, tchú. Nada de mais. Um lavabo simples. Tá muito cheirosa essa casa, meu Deus. Aí aqui temos um closet. Que é maravilhoso, ó. Pra pendurar roupa de inverno. Apesar que a gente tá na Califórnia, né? Muito provavelmente a gente nem vai usar direito roupa de inverno e tal. Mas é um closet aqui, né? Na sala. Pra você colocar tralhas. Fecha. Aí aqui a porta de entrada. Entramos aqui na área... Ó, Alex, a adeira ali fora. Na área da cozinha e a área de jantar. Então, tem esse espaço aqui, ó. O Alex ali fora. Espaço aqui da área de jantar. E a cozinha. Não tem geladeira. A gente vai comprar geladeira. Entre hoje e amanhã. Fogão, essas coisas. Geralmente a cozinha vem pronta, né? Acho que é o primeiro lugar, assim, que eu vejo que não vem geladeira, sabe? Mas, ó. Fogão, micro-ondas. Máquina de lavar. Os armários vêm todo. Isso aqui a gente tá almoçando. Que a gente comprou comida e trouxe pra cá pra comer. Aqui. Ó, o meu cunhado. O Alex e o Cris ali fora. Tem um espacinho de fora bem legal pra brincar. Aqui é a da dispensa. Ó. Maravilhoso, maravilhoso. Porque no nosso outro apartamento que a gente tava. Uma briga muito grande que a gente tinha com o apartamento. Era espaço. E aí não tinha espaço. Então, as comidas e panelas ficavam tudo no mesmo lugar. Ficavam muito bagunçados, sabe? Ó. Aqui tem tralha, brinquedinho do Alex. Então, aqui vai ficar a mesa de jantar, né? E ali a cozinha. Tem uma bancada aqui bem legal. A gente foi colocando os banquinhos que a gente tem. Isso aqui é um closet de... Eu nem sei como é que fala. De maquinário, sabe? Não é nada interessante. Quer ver onde eu vou? Ó. De máquinas. Então, é um armário meio que inutilizável. Eu vou mostrar assim rapidinho. Nem vou abrir porque eles estão aqui fora. Aqui o espacinho. Não é muito grande. É bem pequenininho, na verdade. Mas é bem legal pra o Alex brincar, sabe? Imagina, ele nasceu e cresceu em apartamento. Cresceu sim, né? Quase dois anos só em apartamento. Então, eu quero... Eu quero colocar alguma cobertura, alguma coisa assim pra dar uma sombra, sabe? Porque fica só o sol aqui. Enfim. Vamos lá pra cima agora. Ai, menzinha não. Não. Vamos subir. Aqui também abre. Essa janelinha aqui, ó. Abre. Vamos subir. Chegando aqui, ó. A gente tem esse armário. Que eu vou colocar, sei lá, coisa... Roupa de cama, roupa de banho, sabe? Essas coisas assim. Aqui na frente temos um banheiro. Que vai ser o banheiro das crianças. Aqui, ó. Pia, armário, tudo simplesinho. E a banheira, né? De praxe. Ai, não tem o... O negócio pra pindrar a cortina. A gente tem que colocar. E aqui... Tem um armarinho. Ó, isso aqui tem na casa toda. Por isso que ela tá muito cheirosa, assim. Ela tá muito, muito cheirosa. Aqui a vista, ó. Saindo do banheiro. Entramos aqui no quarto do casal. Ó. Tem um tamanho bem bom. Aí aqui... Olha como que é aqui a rua. A comunidade é muito, muito gostosa. Olha eles lá embaixo. Dá até pra ver a casa da vizinha. Então, aqui é o nosso quarto, né? Vai ser o meu e do Cris. Tem um banheiro. Eu achei isso aqui péssimo, né? Muito datado ficou. Mas fazer o quê? O que eu gostei é que isso aqui é de box, ó. Box de vidro, igual a gente fez outro no Brasil. Porque aqui eles usam muito banheira, sabe? E eu não gosto. Prefiro box assim. Ó, tem um espelhão bem grande. Aqui também tem aquele armarinho. E o armário de baixo. Então... Este é o banheiro. E aqui tem, ó. O closet nosso. A porta é toda de espelho. E acordou benzinho. Então é maravilhoso. Bom, são três portas de espelho. E é muito espaçoso de closet. Nossa, muito, ó. Muito, muito, muito mesmo. Não sei se dá pra ter uma noção no vídeo. Bom, saindo aqui do nosso quarto. A gente entra... Tem um quarto aqui, que é um menor. Eu acredito que esse aqui vai ser o quarto dos meninos, né? Do Alex e do bem. Aí tem aqui a janela. Ó, eles têm a vista da piscina. Vista da piscina. Aqui, ó. Cara, eu amei. Amei essa... Essa comunidade. Essa community, sabe? Eu não sei. A localização é muito... Ops. É muito gostoso. Aí aqui tem um closet bem pequenininho. Ó, bem pequeno o closet. Aí a gente vai ver como que a gente vai colocar berço, cômoda do Alex, né? E tals. Ó, já tem um negócio pra pôr cortina. Gostei. Aí saindo aqui, entramos no terceiro quarto. São três quartos. Que esse é bem pequeno mesmo. Aqui tem um closet, né? Bem pequeno. E esse é o quarto. Aqui é o closet. Ah, até que cabe. Bastante tralha. E aqui é o quarto. Esse quarto, ok. Ele tá na mesma posição do quarto do Alex. Tem a vista da piscina também. Esse quarto aqui vai ser o quarto de... Vai ser o escritório, bar e o quarto de visitas, né? Quando a gente tiver visita, a gente põe a gente, o pessoal aqui. E vai ser o nosso escritório. E aqui, ó. É... A visão toda do andar de cima. Deixa eu descer. Tralha aqui. Benzana. E é isso, Crisinho aqui. E é isso. Bom, e é isso. Foi o tour da nossa casa vazia, né? Agora, tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. O pessoal vai chegar daqui a pouco. Então, a gente comprou comida pra almoçar. E aí, a gente tem que sair ainda pra ver geladeira. Ah, deixa eu mostrar aqui. Ah, não vou mostrar porque eu ando isso aqui fora. Aqui, ó. E, enfim, não vou abrir porque senão ele fica entrando e saindo. Entrando e saindo. Mas, aqui, essa porta aqui é a garagem. Então, a máquina de lavar. E a cara dele. A máquina de lavar e de secar ficam ali na garagem. Só que só tem a entrada, sabe? Pra colocar. A gente tem que comprar também a máquina de lavar e de secar. Então, ainda pouco, a gente vai sair... Antes do pessoal chegar pra fazer a mudança, pra descarregar o caminhão. A gente vai sair pra comprar a geladeira, máquina de lavar e máquina de secar. Porque não dá pra ficar sem, né? Tão sem roupa já. Porque as roupas são todas encaixotadas. E é isso, gente. É isso. Eu não vejo a hora de arrumar e fazer, sabe? Ficar fofinho, bonitinho. A nossa cara mesmo. Mas, a gente tá muito animado. A gente tá muito feliz com essa... Com a casa, a localização. Sabe? A cidade é muito gostosa. A gente tá adorando. Adorando. Eu nunca tinha vindo pra cá, pra essa cidade, né? Eu tinha vindo pra Los Angeles uma vez pra passear. Mas, nunca aqui nessa cidade. E o Cris também não. Então, a gente tá adorando. É um lugar muito gostoso. A gente tá muito animado. Muito quente. Meu Deus, tem um soco a cada cabeça aqui. Mas, é isso. Eu vou finalizar aqui esse vlog. Porque vou terminar de almoçar. Pra gente poder sair, como eu falei. E espero que vocês gostem. E acompanhem aqui... Continuem acompanhando aqui o canal. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever. Curtir e comentar aqui nesse vídeo. Que me ajuda muito, muito, muito. Beleza? Um beijo. Bye, bye. Até o próximo vídeo.